Olá a todos, eu sou o Guilherme Pimenta, ou um rapaz que lê, e a convite da Maria João Covas decidi vir aqui trazer-vos aquele que seria o livro que se não leram em 2023 têm mesmo que ler em 2024. E este livro para mim foi completamente arrebatador em todos os sentidos, foi o melhor livro do meu ano, foi o livro que mais me assinou, foi o livro que mais conhecimento me trouxe sobre esta época, e penso que por estas palavras já podemos perceber que é um romance histórico, e estou-vos a falar do enorme Roma Sou Eu, do Santiago Posteguio, espero não estar a dizer isto mal, é um livro brilhante, nós aqui vamos acompanhar os primeiros 23 anos da vida de Júlio César, é um livro enorme, isto tem 750 páginas, e eu digo, e eu disse, os primeiros 23 anos é muito importante, porque este, para além ter 756 páginas, é o primeiro de 6 livros que o autor quer escrever sobre a vida de Júlio César. Portanto, como eu disse, nós vamos aqui acompanhar os primeiros 23, e já não é coisa pouca, como podem ver, mas este livro não é só sobre Júlio César, é sobre todas as personagens que o rodeavam diariamente, como a sua mãe Aurélia, a sua mulher Cornélia, o seu melhor amigo Tito Labieno, o seu tio Caio Mário, que muitas pessoas não sabem, mas foi uma grande inspiração para Júlio César ter sido como foi, a grande mente estratégica de Júlio César vem também do seu tio, que enquanto foi vivo, e pronto, enquanto pôde confraternizar com César, lhe deu muitas dicas, lhe deu muitos conselhos, lhe contou as histórias magníficas das batalhas em que esteve a defender Roma, ou a ir contra os senadores da facção popular, e portanto é um livro que é simplesmente brilhante. Eu sei que é enorme, mas para todos os amantes de romances históricos, principalmente aqueles que gostam de ler sobre Roma, este livro é obrigatório, porque vai-vos dar uma visão de tudo aquilo que vocês poderão já saber, outros nem tanto, mas uma visão muito mais aprofundada, uma visão política também, uma visão social, mas que vale cada cêntimo e cada minuto que vocês gastem a ler este livro, porque é simplesmente brilhante. Portanto, se não leram Roma Sou Eu, em 2023, têm mesmo de o fazer em 2024. Muito obrigado à Maria João pelo convite e fico ansioso para ver as sugestões dos meus colegas e das pessoas que a Maria João convidou para mostrarem o seu livro. Muito obrigado a todos, fiquem bem e boas leituras. Olá pessoal, por pedido da Maria João, venho aqui dar um livro que li em 2023 e que espero que vocês todos leiam em 2024. Esse livro é Atani no Mundo da Magia, de Alexandra S. Santos. Um livro juvenil com imensas temáticas importantes, num mundo de fantasia onde, honestamente, sentimos-nos em casa e, não sei, tem muita coisa portuguesa aqui no meio que eu acho que era impossível haver alguém que escrevesse um livro tão rico, tão português. No entanto, não estamos só em Portugal, neste livro. E é aqui que toda a magia se passa no outro lado, neste caso em Atanina. E como é que eu vou explicar isto? É um livro que, apesar de ser juvenil, acho que aborda temáticas tão importantes não só para a juventude, mas também para nós mais crescidos, mais adultos. E então recomendo mesmo vivamente a toda a gente. Inclusive espero um dia que a minha Alcagoita o leia e espero por continuação. E acho que a autora vai-me ouvir quando eu digo isto. porque eu já estou a ler umas coisinhas, que está incrível. Portanto, recomendo bastante. Autora portuguesa, fantasia. Temos esta personagem feminina, jovem, que se encontra a descobrir se bem sobre o seu passado e as suas origens. E é incrível ver como um problema, e de um problema surgem amigos e uma família de acolhimento, vá, digamos assim, apesar de ela ainda ter a sua avó. Mas pronto, vou-vos deixar com esta recomendaçãozinha. E não podia deixar de ser, porque temos aqui uma fã enorme da Maria João. Olá Maria João! Ela trouxe uma recomendação também. Eu sei que a Maria João não pediu, mas ela quis participar. E então, o que é que recomendas, filha? Recomendo este. Ela recomenda este livro, O Zodário, Um Aves Dário Animalesco, da Luísa Ducla Soares. Nós aqui estamos, pelos autores portugueses. Portanto, é com este livro que ela começou a aprender muito as letras, tendo em conta que cada letra corresponde ao animal. Então, ela recomenda bastante este livro. Ela gostou muito desta aventura pelos animais e pelo Aves Dário. E, com isto, me despeço beijinhos a todos. Feliz ano novo. E beijinhos a... Maria João! E pronto, beijinhos e obrigada por deixá-vos dar umas recomendações. Deus! Olá a todos! O meu nome é André, o ser humano por trás da conta do Instagram, o Pequeno Devorador. E, a convite da Maria João, estou aqui para vos recomendar um livro que, se vocês não leram em 2023, têm que ler em 2024. Ora, muito bem. Para responder a este desafio, eu peço já imensas desculpas, mas eu não consegui decidir entre dois. De modo, eu pudei-vos dar alguma recomendação, o meu critério foi aquilo que eu procuro num livro. E aquilo que eu procuro num livro é, quando chegamos ao final e o fechamos e o colocamos na parque de leira, olharmos e pensarmos para nós mesmos, uau, o que é que foi isto? Portanto, coisas fora da caixa, inovadoras. E, efetivamente, houve dois livros que eu li este ano, de autores portugueses, que me deram esse sentimento. O primeiro foi o Corações de Papel, do Fábio Ventura, e o segundo foi o da Mafalda Santos, enquanto o final vem. E estes atingiram em iguais proporções. Os personagens são extremamente cativantes. Ambos os autores, tanto o Fábio como o Mafalda, escrevem muito, mas muito bem. E, quando nós acabamos o livro, eu acho que ficamos mesmo com aquela sensação que acabámos de ler, algo completamente fora da caixa, algo completamente inovador, algo completamente que nos deixa boca e abertos. E, por isso, eu acho que vocês vão gostar. Estes dois livros têm o facto de abordarem escritores no papel principal. Portanto, os personagens, grande parte deles são escritores em ambos os livros, mas eu não quero revelar muito. Ambos têm, assim, os contores de thriller macabro. E são dois livros completamente diferentes. Ok? Mas foram dois livros que me atingiram exatamente pelo mesmo sentimento. Aquele sentimento de que acabámos de ler algo único e algo que nos impactou e os personagens são personagens que, de facto, ficam connosco e que mais tarde ou mais cedo nos vêm à memória. Bom, espero que leiam estes dois livros em 2024, se não os leram em 2023. E votos de boas festas e um bom 2024. Boas leituras, pessoal! Olá, eu sou a Fátima Andréa Souza, dos livros que li e uma das comissárias do Clube dos Investigadores. E hoje, apelido da Maria João, venho-vos falar quais foram as minhas leituras, melhores leituras, o melhor livro de 2023. Eu fiz um bocadinho batata, mas eu pedi à Maria João fazer batata. Então, uma das minhas leituras de 2023 foi este livro. As Pessoas Perdidas, da Alice Hart, é uma história de família, é uma história de uma Alice, Alice Hart, da vida dela, do que ela passa, do que ela... o que é que lhe acontece ao longo da vida. E é lindo em todos os termos. E depois tem este... o livro é lindo não só na história, mas também por estes pormenorzinhos que o próprio livro tem. E é um livro que se passa na Austrália, então é diferente da nossa cultura. Este é o primeiro que eu vos vou desafiar a ler em 2024. E depois temos este. Literalmente, eu fui para este livro Terra Americana às escuras, completamente às escuras. E este livro é simplesmente brutal. É a história de uma mãe e do que ela é capaz de fazer pelo seu filho. Mas não é só isso. É também a história de um povo. É também a história de milhares de pessoas. E mais não digo. Leiam. Leiam Terra Americana. De Jenny Cummings. Acho que é assim que se diz. Se não for assim, peço imensa. Desculpa. Leiam em 2024. Terra Americana. Ou as flores perdidas da Lice Art. Ou as duas. Ou as duas. Os dois. Não perdem nada. São formidáveis. Feliz Natal e feliz 2024. E aí E aí E aí E aí Obrigado.